Quem vai assistir alguma competição dos Jogos Olímpicos deve estar atento à lista de objetos proibidos ou restritos nas arenas e outros locais esportivos. O Comitê Rio 2016 proibiu tesouras, canivetes, facas, lâminas de barbear, punhais, agulhas, armas de fogo, mesmo de brinquedos ou réplicas. Produtos químicos, inflamáveis e objetos de vidro estão entre os itens que não passarão pelos controles de entrada. Também estão proibidos fogos de artifício, sinalizadores e bombas de fumaça. A lista de proibições inclui ainda objetos menos óbvios, como capacetes, martelos, flechas, remos e tacos. O Comitê Organizador dos Jogos também proibiu o famoso pau de selfie, usado para tirar foto com o telefone celular. Além disso, será vetada a entrada nos locais de competição com qualquer bebida, alcoólica ou não. Os únicos animais que poderão ser levados aos eventos são os cães-guias de deficientes visuais. Nas partidas de futebol disputadas em Belo Horizonte, São Paulo, aqui em Brasília, Salvador e Manaus, os torcedores só poderão levar aos estádios bolsas ou mochilas transparentes para que o conteúdo possa ser identificado. Produtos de higiene, cuidados pessoais, como protetor solar e repelentes, serão permitidos, com limites de 5 itens e desde que nas embalagens originais. Em relação à comida, serão permitidos apenas alimentos nas embalagens originais e lacrados. Recipientes de vidro estão proibidos. Caso o torcedor queira levar guarda-chuva, deve ser pequeno, dobrável e sem partes pontiagudas. O Comitê Rio 2016 proibiu a entrada de quaisquer objetos para fim de protestos. Faixas, cartazes e cordas estão proibidos. A proibição trata de itens de cunho político, religioso ou outros temas que possam ser utilizados para causar ofensa ou incitar discórdia. De Brasília, Gabriela Noronha.